Primo de doador do Novo Coração de Faustão se manifesta após fala do apresentador, tenha mais 50 ou 60 anos de vida. André Batista da Silva, primo do doador que forneceu o Novo Coração a Faustão, comentou sobre a atitude de seu parente e desejou que o apresentador viva muito. A tragédia pode ser transformada em esperança quando os gestos de generosidade e compaixão se unem. Foi exatamente isso que aconteceu após o falecimento do jogador de futebol de Várzia Fábio Cordeiro da Silva, vítima de um acidente vascular cerebral, AVC, no último sábado 26. Seu coração se tornou uma oportunidade de vida para o apresentador Fausto Silva, que expressou sua gratidão nas redes sociais nesta quinta. O primo de Fábio, André Batista da Silva, compartilhou seus sentimentos em entrevista ao G1, expressando o desejo de que Faustão tenha mais 50 ou 60 anos de vida com esse coração. André revelou que o primo, também um doador de órgãos, ajudou cerca de 20 pessoas através de suas doações. A conexão entre a vida de Fábio e Faustão transcende a tragédia, reforçando a grande importância da doação de órgãos. Faustão, em seu pronunciamento, expressou uma gratidão eterna aos familiares de Fábio, reconhecendo a grandiosidade e generosidade que permitiram que ele tivesse uma nova chance de vida. Ele ressaltou que o gesto não apenas lhe concedeu um coração novo, mas também a oportunidade de continuar vivendo, destacando o valor de cada doador e suas famílias. André compartilhou a felicidade da família em relação ao legado deixado por Fábio, que através de seu ato, trouxe esperança e renovação de vida a outras pessoas. O que o Fábio veio ajudar, eu acho que ele está feliz com o gesto. O Faustão recebeu um coração forte de um garoto, de um atleta, e a gente fica muito feliz e contente, disse ele.